Vamos lá para a entrevista com o atacante, meia-atacante Cássio Ortega, novo reforço do Botafogo, já fez sua estreia no jogo contra o Juventude, no empate de 1x1 na quarta-feira. Cássio, a primeira pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Ortega, você chega no Botafogo em um momento muito difícil, com uma pontuação baixa e com risco enorme de rebaixamento. Em relação ao que você observou na sua estreia, dá para o Botafogo salvar dessa situação? Claro que sim, claro que eu acredito nessa salvação, tanto que eu já estive acompanhando o Botafogo nos últimos três jogos e vi uma evolução no time, vi que dá para sair e ontem eu consegui ver de perto, porque eu joguei e vi a evolução do time, só falta mesmo a bola entrar, e sei que a gente está continuando trabalhando para isso, a gente trabalha bastante e a gente tem fé que a bola vai começar a entrar e a gente vai sair dessa situação. Agora a pergunta é do Nano Medeiros, da imprensalivre.top. Ortega, bem-vindo. Sua missão não é fácil, você chega em um momento dramático do clube. O Botafogo precisa começar uma sequência de vitórias urgente. Você se sente em condições de ajudar o time com a única coisa que está faltando, os gols? Claro que sim, lógico que eu não sou aquele atacante que é como o centroavante, que faz mais gols, mas eu estou aqui para ajudar, sou o seu guerreiro, todos os clubes que eu joguei sempre ajudei de alguma forma, seja como assistências e se longe se aparecer, a gente tem que estar concentrado para poder fazer os gols, para ajudar a equipe e nisso a gente está trabalhando bastante finalizações no dia a dia e com certeza a hora a bola vai entrar, não só eu, mas com os meus companheiros também. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Ortega, como você avalia sua estreia ontem diante de Juventude? De 0 a 10, qual a sua nota? Isso é avaliação individual, né, ao meu ver eu acho que eu fui bem, né, tecnicamente foi tranquilo, mas na parte da doação eu dei meu 100% e para que o time conseguisse a vitória, a vitória não veio, mas paciência, a gente vai continuar trabalhando aí para ver esses três pontos. Agora a pergunta é do João Cristóvão, da W Sports. O que te motivou a vir para o Botafogo, já que os próprios dirigentes e o treinador do clube dizem que está difícil trazer novos jogadores devido à situação que o time vive na competição? O que me motivou principalmente foi a grandeza do clube, né, quando eu escutei o nome Botafogo, de Ribeirão, já quem todo mundo conhece, né, o Botafogo, e motivou também esse projeto aí, né, que é de a gente brigar por isso, sair dessa situação e eu gosto de desafios e é mais um desafio que eu entro de cabeça aí para a gente conseguir, com fé em Deus, sair dessa situação. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Ortega, como está o seu condicionamento físico? Você tem condições de suportar já 90 minutos de uma partida? E em que setor do campo você se sente mais à vontade para jogar? Nas beiradas ou pelo meio? Estou me sentindo bem, condicionamento físico está bem, já vim treinando já, chegar, cheguei aqui, teve treinos intensos aí, e se aparecer a oportunidade para jogar os 90 eu vou estar pronto, vou estar, porque eu estou treinando para isso, e sobre posicionamento eu jogo no meio campo e nas pontas, comecei minha carreira jogando de ponta e fui me adaptando para fazer outras funções, e na que o professor precisar eu vou dar tudo de mim aí para poder ajudar o Botafogo. Agora a pergunta é do Marcos Andres, da K8, Rádio e TV e Rede Fé. Ortega, com a sua trajetória no futebol e o seu contrato foi assinado até quando? Jogadores estão pressionados, você já vivenciou situações como esta, onde o psicológico tem que ser cuidado para não refletir na produção dentro de campo? Pode repetir a pergunta que eu não entendi direito. Sim, se você já passou por uma situação como esta, do psicológico não refletir dentro de campo? Já sim, já passei por isso, e o importante é estar todo mundo querendo, todo mundo focado, porque todo mundo é pai de família, uns tem sua família, está brigando por alguma coisa e eu vejo que o grupo está tudo inserido nisso, está querendo, está no dia a dia ali trabalhando, lutando, a gente vê na olhada de cada um que está todo mundo querendo e a gente não vai desistir, quando tiver 1% de chance a gente está lá para tentar. E qual a sua trajetória no futebol e até quando vai ser o contrato? O meu contrato vai até o final da Série B, e minha trajetória comecei há 16 anos no Esporte Recife, onde joguei primeiro ano de base juvenil, depois fui para o Internacional de Porto Alegre, quando fiz toda a base, time B, e depois comecei com o profissional, fui, joguei no Salgueiro, Pernambuco, Fortaleza, joguei aqui no Mirasol, no Paulista, depois fui para a Tombense, onde estava há 3 anos lá, e agora surgiu essa oportunidade de ver o Botafogo e estamos aí para todos lutarem juntos.